Estamos aqui na casa da Dona Helena, aqui no Morro dos Macacos. Tá ligado? Essa aqui é nora dela. Olha, é bacana, pô. Aqui é vizinho. Aqui é filho dela, Derek. Aqui é o Felipe, aqui é a Dona Helena. Aqui é o Aníbal, o maior perigueteiro da história. E agora vamos mostrar a Fernanda e o Ricardo dormindo na sala. Você já viram que é uma pessoa dormindo com sono. Claro, porque dormir sem sono vai ser meio esquisito. E... aqui, ó. Aqui é a vizinhança toda. Ali, ó. Ali assim mora a nora, né? E o filho da Dona Helena, ali, ó. Naquele que tá apagado ali. Ali, ó. Ali mora a vizinha que comeu carne pra caralho. Entendeu? Aqui, a galera toda. Ali mora a vizinha que come carne pra caralho. Tem uma metade do prato de carne. Ali, ó, a vizinha viu? Filma, ela tá aí chegando. Ó, a vizinha chegando. Vizinha Michele chegando. Não chega mais. Fala assim, aí, galera. Tô com a cheese. E aí, galera. Tá tomando tudo, todo mundo. Tô vendo todos aqui, Antáquia. Aqui é Antáquia, que é boa. Cadê o litrão pra galera vir? Cadê o litrão? Então, é isso aí. Acesse agora no nosso canal do YouTube. Falou!